Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, discutiu hoje com líderes do Congresso detalhes da proposta de emenda à Constituição que criou um teto para os gastos públicos. Nós vamos saber os detalhes dessa proposta com o Paulo Lassalva, que está lá no Palácio do Planalto e tem essas informações para a gente. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Esta reunião ocorreu pela manhã aqui no Palácio do Planalto e serviu para o presidente em exercício, Michel Temer, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, mostrarem para os deputados e senadores, líderes de partidos da base aliada na Câmara e no Senado, como vai funcionar na prática este mecanismo. Ou seja, aquele que estabelece um teto para aumento dos gastos públicos. E ele vai funcionar da seguinte maneira. O aumento dos gastos públicos em um ano vai estar vinculado à variação da inflação no ano anterior. Ou seja, vai ter como limite a inflação do ano anterior. Isso significa que os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, não poderão ter aumentos reais enquanto durar esse mecanismo. E a previsão é que o mecanismo, esse teto, tem uma validade de 20 anos. Ela não só limita o crescimento total, mas ela limita também por poder específico, seja o executivo, seja o legislativo, o judiciário e os demais poderes. Em resumo, os demais, por exemplo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, etc. Em resumo, Defensoria Pública. Todos esses poderes têm limites específicos, usando o mesmo critério. Tem uma base, que é o ano de 2016, as despesas ocorridas no ano de 2016. E a partir daí, serão corrigidas anualmente pela taxa de inflação do ano anterior. Qual é a duração total deste regime chamado novo regime fiscal? A duração é 20 anos, sendo que, no décimo ano, o presidente da República pode propor ao Congresso Nacional uma mudança na metodologia de cálculo deste novo limite anual, que passa a valer pelos 10 anos seguintes. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também afirmou que o aumento dos gastos públicos em saúde e educação estão preservados, mas eles também vão obedecer esse mecanismo, ou seja, vão variar conforme a inflação do ano anterior, e não como ocorre atualmente com base na arrecadação. Por exemplo, para tornar isso mais prático, o total de gastos com educação no ano de 2016 tem um limite mínimo fixado pela Constituição. Pois bem, esse limite mínimo será corrigido pelo mesmo critério das demais despesas para o ano de 2017. Nada impede que o Congresso Nacional decida alocar mais despesas à educação, se necessário, caso julgue que são mais importantes do que outras despesas do orçamento que possam ser diminuídas. Em resumo, prevalece um teto de crescimento, mas a alocação de despesas dentro do orçamento é definida pela sociedade através dos seus representantes no Congresso Nacional. A equipe econômica está otimista em relação à aprovação da proposta de emenda constitucional pelo Congresso, considera o mecanismo estrutural para estabilizar a dívida pública e reequilibrar as contas do país, e também para a retomada do otimismo tanto de empresários quanto da população em geral, porque é esta retomada da confiança que vai permitir novos investimentos na economia e a geração de empregos. Não é um plano exclusivamente fiscal, no sentido de que ele controlando os gastos públicos, ele influencia o funcionamento total da economia. Em primeiro lugar, pelo aumento da confiança. Isso é fundamental agora. O consumidor que está hoje em casa com medo de perder o emprego, ele precisa voltar a ter confiança. Já está voltando devagar, as pesquisas mostram isso, a ter confiança de que ele vai manter o emprego. Então, que ele pode voltar a consumir normalmente. Os bancos voltarem a emprestar normalmente dentro desta situação. As empresas passarem a investir e, antes de investir, contratar funcionários que foram demitidos, restaurar a produção, porque, na medida em que haja maior confiança, haja maior demanda, em seguida maior investimento e a economia começa a crescer. Esse é o vetor fundamental que vem como consequência desse processo. Por quê? Porque foi este o fator fundamental que levou à recessão. Foi a queda da confiança, exatamente, principalmente, na trajetória fiscal do Brasil. Da capacidade do governo de se financiar a longo prazo e estar cada vez mais absorvendo recursos da sociedade. Jaime, para se ter uma ideia como esse limite de aumento dos gastos públicos é importante, o Ministério da Fazenda divulgou que, entre 2008 e 2015, o aumento de receitas do governo federal foi de 14,5%. Já o aumento de despesas foi de 51%. Ou seja, a conta não está fechando. Mas, como é uma proposta de emenda constitucional, precisa ser aprovada em dois turnos, na Câmara e no Senado, com, no mínimo, três quintos de votos favoráveis em cada votação. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações esclarecendo para a gente essa proposta que estabelece um teto para os gastos públicos. Bom trabalho para você. O programa Ciência Sem Fronteiras terá 138 milhões de reais para pagamentos de bolsas e auxílios a estudantes selecionados. A maior parte dos recursos, pouco mais de 108 milhões, será destinada às despesas de bolsistas de graduação que estão nos Estados Unidos. O restante da quantia vai para estudantes que estão em outros 11 países e também para o pagamento de auxílio para o retorno de bolsistas que já terminaram o curso. Os candidatos que não foram selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada têm a testa sexta-feira para aderir à lista de espera. A convocação está prevista para o dia 23. Por meio do SISU, os estudantes que fizeram o Enem têm acesso a vagas em instituições públicas de educação superior. Esta edição do SISU contou com quase 900 mil inscritos para uma oferta de mais de 56 mil vagas. Todos os detalhes estão na internet no site sisu.mec.gov.br O metrô do Rio de Janeiro já tem mais uma linha prontinha para ser inaugurada. A obra faz parte dos preparativos para os Jogos Olímpicos na cidade. As informações com Carolina Rocha. Mais uma estação da nova linha de metrô no Rio de Janeiro teve as obras concluídas. É a estação São Conrado. Aqui a gente está vendo um dos pontos de acesso que fica na Avenida Aquarela do Brasil. Tem ainda outros dois pontos de acesso para passageiros. A primeira estação que ficou pronta da nova linha foi a Nossa Senhora da Paz em Itanema. E agora a segunda, São Conrado. Mas elas ainda não estão em funcionamento. A fase agora é de implantação de sistemas e testes operacionais nos vagões. A previsão é que cinco das seis estações da nova linha entrem em funcionamento a partir do dia 1º de agosto. Mas só para funcionários e público dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quando for aberta a toda a população depois do evento, a linha 4 do metrô deve atender diretamente cerca de 300 mil pessoas por dia. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde com o próximo Boletim de Notícias. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.